Vi você crescer, fiz você crescer Fiz sempre pra ver crescer tão bem, tão longe de mim Não há no ar esse rio, apagar desse rio Vem em uma voz, seus rios, meus rios, meus rios, meus rios Vejo essas novas pessoas, que não há esse rio, apagar desse rio De nós, de nós Vem em um espaço em um dedicated peatrão Vem em uma voz Amém.